Aclamai o Senhor, Deus, ó terra inteira Cantai salmos a Seu nome glorioso Todos vós que a Deus temeis me indescutar Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez Aleluia Em vossa casa entrarei com sacrifícios E cumprirei todos os votos que vos fiz Aclamai o Senhor, Deus, ó terra inteira Cantai salmos a Seu nome glorioso Todos vós que a Deus temeis me indescutar Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez Aleluia As promessas que meus lábios vos fizeram E minha boca prometeu na minha angústia Aclamai o Senhor, Deus, ó terra inteira Cantai salmos a Seu nome glorioso Todos vós que a Deus temeis me indescutar Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez Aleluia Eu vos oferto generosos holocaustos A fumaça perfumosa dos cordeiros Ofereço, Deus, ó terra inteira Adeus, ó terra inteira Aclamai o Senhor, Deus, ó terra inteira Cantai salmos a Seu nome glorioso Todos vós que a Deus temeis vim de escutar Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez Aleluia